Nesta terça-feira, o governo federal reinstalou o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Durante o evento, o presidente Lula mencionou principalmente a busca pelo combate à fome no país. Em um último levantamento realizado em junho do ano passado, o Brasil contava com mais de 33 milhões de pessoas sem ter o que comer diariamente. Em um evento realizado no Palácio do Planalto, o presidente Lula assinou o decreto que atualiza o funcionamento do Conselho e da Câmara Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional. O programa, criado em 1993 por Itamar Franco, havia sido desativado no início da gestão anterior, em 2019. Na nova configuração do governo federal, o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional integrará a estrutura da Secretaria-Geral da Presidência. Durante o evento, foi defendido que é necessário articular políticas de combate à fome, à pobreza, à obesidade e à crise climática, além de aumentar a renda e gerar emprego para a população. E a gente vai garantir que se as pessoas produzirem, não vão perder, porque se produzirem em excesso, o governo vai comprar esse alimento para que a gente distribua aonde precisa ser distribuído. E também a gente vai voltar com a política de preço mínimo para garantir que as pessoas que plantam não tenham prejuízo se houver uma super safra. Porque no Brasil é assim. Às vezes as pessoas produzem, são incentivadas a produzir, todo mundo planta, a colheita é muito grande, o preço cai. E às vezes o companheiro não consegue retirar sequer o dinheiro que investiu. O retorno do programa demonstra uma preocupação social do governo brasileiro. Isso porque, depois de nove anos, o Brasil voltou ao mapa da fome das Nações Unidas. O Conselho é um dos responsáveis pelo assessoramento na criação, implementação e monitoramento de políticas públicas voltadas para o direito humano à alimentação. Além disso, o Conselho é composto por dois terços de representantes da sociedade civil que atuam em caráter voluntário e um terço de representantes governamentais. Agora, com o retorno, as atividades já se iniciaram nesta terça-feira e, entre os primeiros atos, está a convocação de uma conferência para tratar diretamente dos temas do Conselho que deve acontecer até o fim deste ano. Alguns exemplos de importantes discussões do Conselho que se tornaram políticas públicas estão a inclusão do direito à alimentação na Constituição, a aprovação da Lei Orgânica e do Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, além do famoso Plano Safra da Agricultura Familiar.